Esse é o GFDC, o alfa do Mandela, dela, dela, o alfa do Mandela O meu colinho, quer tua sentada, então Vem foder na casa d'água E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá? Alfa do Mandela, me chama de puta Puxo meu cabelo e dá tapa na minha bunda Alfa do Mandela, me chama de puta Puxo meu cabelo e dá tapa na minha Esse é o GFDC, o alfa do Mandela, dela, dela, o alfa do Mandela O meu colinho, quer tua sentada, então Vem foder na casa d'água Casa d'água Casa d'água Casa d'água E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá? E aí, você sabe quem é? É o GFDC, o alfa do Mandela, dela, 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 dela E aí, você sabe quem é? É o GFDC, o alfa do Mandela, dela, 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 dela ... ... Do Mandela . Obrigado.